Oi pessoal, como é que faz você? Eu adoro a gente com meu pai E o meu pai é bem engraçado Sabe o que ele faz? Ele faz aparecer chocolate Olá, cabeças pensantes! Aqui, Hernandes, professor Hernandes com vocês Vamos continuar falando sobre texto Dessa vez nós vamos para os parágrafos de desenvolvimento Ele sugere a ideia de envolver Que sugere a ideia de vol Então nós temos a base da palavra desenvolvimento em vol De volúvel, de girar, de algo que está rodando, girando Então, volver é rodar e girar Volver é fazer girar, fazer rodar Virar... Ventilador Isso, o ventilador Envolver é fazer girar sobre E desenvolver é demonstrar É desenrolar É expor É fazer aparecer a ideia Então agora nós temos bem claro para a gente Qual a função do desenvolvimento É mostrar, é fazer aparecer aquela ideia apresentada Inicialmente na introdução E demonstra a maneira como você pensa essa introdução Não, vai fazer o seu tópico frasal na introdução Aquela frase inicial de EP Primeiro você vai apresentar o seu tópico frasal na introdução Vai dar uma justificada por que ele está ali É nessa justificativa que consiste a base do seu desenvolvimento Para você mostrar que a sua ideia é coerente Que vale a pena confiar naquilo que se diz Porque está muito bem justificado Vamos ler um trechinho agora Sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira É epígrafe desse sermão Esse texto faz parte da parábola do semeador Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo Pode proceder de um de três princípios Ou da parte do pregador Ou da parte do ouvinte Ou da parte de Deus Para uma alma se converter por meio de um sermão Há de haver três concursos Há de concorrer o pregador com a doutrina Persuadindo Há de concorrer o ouvinte com o entendimento Percebendo Há de concorrer Deus com a graça Alumiando Para um homem se ver a si mesmo São necessárias três coisas Olhos, espelho e luz Se tem espelho e é cego Não se pode ver por falta de olhos Se tem espelho e olhos e é de noite Não se pode ver por falta de luz Logo, há mistério luz Há mistério espelho Há mistério olhos Que coisa é a conversão de uma alma Se não entrar um homem dentro de si E vence a si mesmo Esse aqui é só a metade do parágrafo Aqui a gente percebe que ele está fazendo uma analogia Dentre o pregador O ouvinte e Deus Para que se converta uma alma Através de um sermão E ele fala sobre olhos Espelho e luz Ou seja, temos que ter Alguém que dê a visão Alguém que faça nos ver E a iluminação Para que haja o reconhecimento interno Então percebam que o texto em si Ele já é metalinguístico Porque está falando sobre o sermão E ele fala sobre a ideia de semear Só que ele traz esta metáfora Para a palavra de Deus Como é que se converte E ele coloca três possíveis coisas que estão Deus O ouvinte E o pregador E ele vai colocar o pregador Como culpado de não haver Frutificação da palavra de Deus E a conversão de almas Pelos sermões Essa é a ideia do desenvolvimento Que nós tínhamos para falar Percebam que ele manteve uma coerência Falou sobre a semeadura Que ele próprio faz O pregador Fazendo uma pregação Sobre pregação Essa é a ideia que nós temos aqui Deste sermão Uma discussão sobre a palavra principalmente E o quanto ela vai fazer A diferença na vida das pessoas É isso aí Curta Compartilhe nas redes sociais E principalmente Inscreva-se no canal Que está aí Para você poder Ter cada vez mais Português Para vocês Acabou? Acabou Vamos ver papai A sua aula foi muito boa Com meu pai A sua aula foi muito boa A sua aula foi muito boa